O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Seis dias antes da Páscoa Jesus foi a Betânia Onde morava Lázaro Que ele havia ressuscitado dos mortos Ali Ofereceram a Jesus um jantar Marta servia E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria Tomando quase meio litro de perfume de nardo puro E muito caro Uniu os pés de Jesus Ungiu os pés de Jesus E enxugou-os com seus cabelos A casa inteira Ficou cheia do perfume do bálsamo Então Falou Judas Iscariotes Um dos seus discípulos Aquele que o havia de entregar Por que Não se vendeu esse perfume Por trezentas moedas de prata Para dar aos pobres Judas falou assim Não porque se preocupasse com os pobres Mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa comum E roubava o que se depositava nela Jesus porém disse Deixa Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura Pobres Sempre os tereis convosco Enquanto a mim Nem sempre me tereis Muitos judeus Tendo sabido que Jesus estava em Betânia Foram para lá Não só por causa de Jesus Mas também para ver em Lázaro Que Jesus tinha ressuscitado dos mortos Então Os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro Porque por causa dele Muitos deixavam os judeus E acreditavam em Jesus Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Filhos e filhas Nós estamos na segunda-feira Da semana santa De 2021 Na segunda-feira De uma semana que se abriu ontem Na celebração Quando Com ramos Aqui no santuário E alguns O fizeram em casa Inclusive estimulo Quem veio hoje Se não pegaram Podem pegar os ramos E mesmo outros De Curitiba e região Que passarem pelo santuário Temos ramos Bentos Para que levem Para casa E nós Proclamávamos Osana Ao filho de Davi Osana Ao filho de Davi Bendito Que vem Em nome Do Senhor Rei de Israel Osana Nas alturas Assim abrimos Assim abrimos Assim abrimos A semana santa E hoje É segunda-feira Segunda-feira Quando Jesus Vai a Betânia Betânia Lugar De encontrar Os amigos Betânia Lugar Onde Jesus Foi encontrar Os discípulos Amigos Amigos E discípulos De Jesus Quem morava Em Betânia O Evangelho Nos diz Lázaro Maria E Marta E nesses Solteirões Amigos De Jesus Muitos fatos Se deram Lembremos Primeiro De Marta Marta Se apressava E pediu Jesus Num determinado Momento Senhor Não te incomodas De ver Eu trabalhando Tanto E Maria Sentada Aos teus pés Jesus disse Marta 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 Por que te preocupas Com tanta coisa Por que te preocupa Com tantos afazeres Maria Escolheu a melhor Parte E não lhe será Tirada Mas é impressionante Que Marta Foi aquela Que quando Morreu Lázaro Jesus Demorou Uns dias Para ir Até o local Maria Ficou chorando Mas Marta Foi correndo Para Jesus A mulher De opinião A mulher De fibra E disse Senhor Se estivesse Aqui Meu irmão Não teria Morrido E Jesus Disse Ele vai Ressuscitar Eu sei Senhor Ele vai Ressuscitar No último Dia Mas ele Disse Eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Nunca morrerá Cresisto E é da boca Dessa mulher De fibra De garra Enérgica Trabalhadeira Como tantas Mulheres Que se ouve A profissão De fé Tu és Eu creio Senhor Eu creio Que tu és O Cristo O filho Do Deus vivo Que devia vir A esse mundo Um outro Irmã Maria Que o evangelho Vai falar E falo Daqui a pouco E Lázaro O amigo De Jesus Aquele que Morto Jesus chorou Aquele que Morto Depois Já faz Quatro dias Jesus Lázaro Lázaro Vem para fora Esta é a cena Ali Em Betânia Antes de enfrentar O Calvário Antes de ter que enfrentar A cruz Jesus vai Vai para se despedir Vai para Ter um momento De paz Vai Para reencontrar Amigos E verdadeiramente Discípulos Porque o que Vem depois É barbaridade O que Segue Depois É sofrimento Meus irmãos Uma primeira Um primeiro apelo De Deus As nossas Igrejas Elas tem que ser Sempre Uma Betânia As nossas Comunidades As nossas Celebrações As nossas Ações Pastorais Tem que ser Sempre este lugar Onde a pessoa Machucada Ferida Possa ir Para ter Alento Você vai dizer É pouco Mas não é Quando por exemplo Hoje no rádio Aquela mulher Como esquecer Que ela ligou O marido Bebe no final de semana Trinta e poucos anos Uma filha Ela ligou Para que? Ela ligou Porque ela queria Alento em Deus Ela não está pedindo Ela não quer Separar do marido Por mais que eu tenha Dito Que se ele Levanta a mão Contra ela Se ela Baixar a guarda Ele vai se Acostumar a bater E tem que Denunciar Não pode aceitar Mas aquela mulher Naquele sofrimento Uma voz chorosa Embargada O que que ela está Buscando? Alento em Deus Força em Deus Não para se Separar do marido Mas que o marido Largue a maldita Da pinga Como ela mesmo Disse A igreja A vida Sacramental As nossas Comunidades Nesse tempo De pandemia Mais do que nunca Nós precisamos Ser Betânia Mas também Nossas vidas Precisa ser Betânia Nós precisamos Nesse Nessa comparação Sempre Estar aberto Para acolher A outra pessoa E a outra pessoa Não significa A outra pessoa Bonitinha Perfeita Cheia De 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 flores Para nos Oferecer As vezes Nós precisamos Acolher o outro Na sua dor Na sua ferida E não é fácil Nós precisamos Ser sempre Estar abertos Que quando Alguém chega É perto De nós Machucado E o povo Está machucado Talvez Não consigamos Mudar a realidade Inteira Mas só O acolhimento Já é Ser Betânia Meus irmãos Ainda nesse Aspecto Fico Maravilhado E agradecido Porque a vitória Foi de Jesus Quando Fizemos E abrimos A live Sem pretensões Tínhamos Um enorme Número De comunidades Que iriam Receber E alguém Perguntava Não está lhe Faltando juízo Padre O senhor prometeu Antes de ter Mas Deus Providencia Ah Deus Providencia E aquelas Pessoas Que doaram Não tem Exatidão Ainda Duzentos E pouco Toneladas Porque ainda Vocês sabem Quem doou O banco demora Para processar Por isso Ainda não temos O número exato Mas com certeza Passou de Duzentos e cinco Toneladas É ser Betânia Aqueles que doaram Uma cesta Básica Ou outras Coisas Está sendo Betânia Na vida do outro Porque o povo Está machucado Além do medo Do Covid É vizinho É vizinho seu Que está morrendo É parente seu Eu por exemplo Quando eu abro Meu celular Mesmo Nas coisas Mais restritas Do meu WhatsApp Eu raramente Recebo notícia boa Nós estamos assim Você abre um Facebook Fulano morreu Beltrano morreu Ciclano morreu As pessoas Estão machucadas Então Essa Betânia Nós precisamos Ser sempre Como Os três Irmãos Foram para Jesus Mais do que nunca Nós precisamos Acolher E eu digo Que Também Estar em Sante oração Se esta semana Santa Se tem algo Que eu quero Propor Esteja Mais do que nunca De joelho dobrado Porque é também Ser Betânia Rezar Pelos que estão Moribundos Rezar Por aqueles Que estão esperando O respirador Rezar Por aqueles Que não tem o que comer Rezar Pelos que estão Machucados Feridos Cansados Essa é para mim Primeira reflexão Que para mim É muito forte Nessa segunda Feira Da Betânia Mas tem mais Porque o Evangelho Nos diz Que Maria Maria Solterona Não se sabe Como Que era A posição Deles Mas eles Eram pessoas De relativamente Bens Lázaro Marta Maria E Maria Devia ter Suas economias E comprou Meio litro De nardo Puro Que perfume O lardo Um perfume Realmente Marcante Um bálsamo Marcante E ela Tinha lá Sabemos Que o nardo Era um perfume Usado Sim Para os mortos Mas também Se usava Muito Isso nos faz Pensar Que era Uma mulher De De bom gosto Mas ela Teve uma atitude Uma atitude Que aqui É serva Aqui É amada Aqui Não é amiga Aqui É a discípula De Jesus Certamente Eles conversavam Sobre o que Ia acontecer Já estava Claro A decisão De matar Jesus Jesus Deve ter Comentado As coisas Estão ficando Difíceis Os apóstolos Devem ter Comentado E aquela Jovem A discípula Num ato De amor Entenda Num ato De amor Ela pega Meio litro De perfume De nardo Puro Muito caro Trezentas Moedas De prata Só para Comparar Jesus Foi vendido Por trinta Moedas De prata Só para Termos noção A preciosidade E aquela Mulher Não economizou Para Jesus Ela quebrou Nos pés Certamente Chorou Enxugou Com os cabelos Demonstrou E deu O que tinha De mais Precioso Ela deu O que ela tinha Certamente Lá na penteadeira Dela Eu te pergunto O que temos Nós de precioso Para oferecer Para Jesus Enquanto Terreno Fisicamente O nardo Lhe foi Uma oferta Enquanto Carne O incenso O ouro E a mirra Ora Entendeu? Aquele que nasceu Recebe ouro Incenso E mirra Agora Aquele que vai ser Crucificado De novo Recebe um presente Nardo Puro E Jesus Diz Ela está Prevendo O dia Da minha Sepultura O que o Senhor Gostaria que Déssemos E aqui Não se trata De algo A Jesus Material Diz Há muitos Que o fizeram Na live Há outros Que fazem Em outros Momentos Que são Muito Generosos Mas o que Nós podemos Dar nessa Segunda Feira Da Semana Santa Para Jesus Jesus Isso que eu Tenho É precioso Na minha Vida E eu te dou É precioso Eu sei Eu sei Que há muitos Que deram Muitas Penitências Na quaresma Muitos Gestos De amor Muitas Abstinências Não deixa Não deixa Não deixa de ser Um nardo Mas tem algo Mais que o Senhor Poderia te dar Por que a gente Não pedir Senhor O que eu tenho A te oferecer É que eu vou A vida inteira Seguir-te É o meu amor É o meu sim Mas é impressionante E chama A atenção E João Não economiza Mostrar os Contrários A luz E as sombras Porque no meio De tanto amor O diabo Se faz presente É Naquela casa De discípulos Amorosos O diabo Se faz presente Onde Padre Em Judas Por isso Que eu sempre Falo Cuidado Com as Segundas Intenções A boca De Judas Disse uma Coisa Mas o coração Dele Dizia Outro A boca De Judas Diz assim Por que Não se Vendeu Esse Nardo Puro Por trezentas Moedas De prata E dar Aos Pobres Falso Mentiroso O que ele Queria Era o Dinheiro O diabo Já se Instalava Então nós Temos que Nos cuidar Meus irmãos Não é Só Judas Nós Também Podemos Ser Tomados Pelo Inimigo E sermos Fingidos E os Nossos Lábios Falarem Uma coisa Mas as Nossas Intenções Caminharem Para outra É aí Que nós Precisamos Pedir Na segunda Feira Da Semana Santa Converta Me Senhor Se eu Sou Esse Tipo De Pessoa Me Converta Uma Segunda Atitude No Meio Do Amor No Meio Da Luz A Escuridão Se Faz Foram Aqueles Que Decidiram Matar Lázaro Veja Lázaro Era A Própria O Exemplo Vivo Vivo Literalmente Estava Morto E Foi Reanimado O Certo É Reanimado Não Ressuscitado Jesus Jesus Ressuscitou Para Sempre Lázaro Foi Reanimado E Voltou A Morrer Mas Aquele Que Era Prova Viva De Jesus Ser O Messias Tinha Tinha Que Ser Morto O Inimigo Também Se Fez Presente Nos Chefes Decidiram Matar Jesus E Decidiram Matar As Testemunhas De Jesus Percebe Como Nós Temos Que Estar Vigilantes Que Onde Há Brechas O Inimigo Entra Onde Há Brechas Onde Nós Damos Margem O Inimigo Se Aloja Portanto É Como Que Se João Dissesse Hoje De Que Lado Você Está Na História De 2021 Estamos Como Lázaro Maria Marta Ou Estamos Como O Inimigo Do Senhor Judas E Os Chefes Senhor Se Encontrares Em Mim Espaço Para o Maligno Agir Sela Senhor Com a Força Do Teu Espírito Sela Senhor Com a Unção Fecha Essas Brechas Se As Minhas Intenções Secundárias Não São Reais Me Me Converta Senhor Eu Quero Estar Como Teu Amigo Já Não Vos Chamo Servos Mas Amigos Eu Quero Estar Senhor Como Teu Discípulo Quero Estar Contigo Amigos Amigos